Você vai com a gente agora até a grande Belo Horizonte, onde a má conservação de um anel viário faz com que motoristas que já são imprudentes se arrisquem ainda mais. Os flagrantes foram na BR-381, que liga Minas a São Paulo. Os motociclistas aproveitam a falha que existe ali na mureta, que divide os dois sentidos da via, para fazer retornos irregulares. Um deles, inclusive, atravessa a pista, na contramão, para pegar o outro sentido. É claro que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, depois de ver essas imagens, informou que vai fazer uma vistoria no local amanhã.